Eu sou o Carlinhos. Eu sou a Isadora, a melhor amiga do Carlinhos. Prazer, Chica. A melhor amiga da Isadora. Eu sou o Casca, o irmão preferido do Carlinhos. Duh, você é meu único irmão. É por isso que eu sou o preferido. Eu tenho 11 anos. Eu tenho 12. 12 anos. Eu tenho 8 com a inteligência de 15. Eu adoro tecnologia. A Chica não larga o tablet. E a Isa adora uma conversa. O Carlinhos adora... Sabe o que eu não sei direito? O Carlinhos é super na dedo. Meio desconfiado. O Casca não para quieto. Adora perturbar o Carlinhos. A Chica tem resposta pra tudo. E se não tem, é porque não existe. Eu adoro zumbi, fantasma e alien. Eu gosto de filme de aventura. 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 Com certeza.